Isso é Ramonhandi, pra toda a vaquerama do meu Brasil Na quarta-feira coloquei minha apareia de cavalo no meu caminhão Fiz o sinal da cruz, desci pra vaque, já daí pedi adeus a proteção Cheguei no parque, aqueci a tropa, fiz as duas senhas como o patrão manda Não deu em outra, fui classificado, meu cavalo deixou na boiada branca Não deu em outra, fui classificado, meu cavalo deixou na boiada branca Deu cinco horas da manhã, eu disse que o dano só nasceu Seu saqueiro voltou, seu saqueiro perdeu, hoje eu não racho com ninguém O meu cavalo tá cruel, vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, eu disputando o som nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu, hoje eu não racho com ninguém O meu cavalo tá cruel, vai faltar instante pra botar troféu Na quarta-feira coloquei minha pareia de cavalo no meu caminhão Fiz o sinal da cruz, desci pra vaque, já daí pedi adeus a proteção Cheguei no parque, aqueci a tropa, fiz as duas senhas como o patrão manda Não deu em outra, fui classificado, meu cavalo deixou na boiada branca Não deu em outra, fui classificado, meu cavalo deixou na boiada branca Deu cinco horas da manhã, eu disputando o som nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu, hoje eu não racho com ninguém O meu cavalo tá cruel, vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, eu disputando o som nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu, hoje eu não racho com ninguém O meu cavalo tá cruel, vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, eu disputando, só nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, eu disputando, só nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Ramon e Raminho, falando de amor E canal Vagueja